Como é que é? Vais contar-me o que se passa ou não? Foi nada, foi uma grande lição que ia cá atender. Uma lição pesada, digamos. Literalmente. Moreira, eu não te disse que o Romangueira carpa caraças, pá. Lúcio, ouve, o Tomás Ferreira da Fonseca está inocente. O quê? Como é que a sabes? Há um vídeo? Afinal, havia mesmo outra pessoa no local. Não foi o Tomás a atirar a Catarina pela falésia abaixo. Rita. 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 Vem cá. Vem cá. Estás bem? Estás bem? Sim? É melhor ir-se habituando, tia. A mãe é sempre assim. Eu sonhei ou vou ser a primeira dama da alta finança europeia? Se a família aceitar a minha proposta, vai sim, Rita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.